E aí galera do Ciência e Astronomia, sou o Christian e hoje com uma presença ilustre o astronauta Marcos Pontes. Todo mundo já conhece, né, mas da missão Centenário de 2006, nosso astronauta brasileiro. E bom, Marcos, vamos lá. A gente tá vendo na mídia aí uma possível ida sua ano que vem pra Estação Espacial Internacional de novo, pra fazer uma nova missão. Conta mais pra galera que nos acompanha o que pode ser, qual é a oportunidade, como que funciona. Bom, antes de mais nada, obrigado. Obrigado pelo tipo de trabalho que você faz divulgando ciência e tecnologia, extremamente importante. E, olha, tem muita coisa acontecendo no programa espacial americano nesse momento, principalmente do lado privado, das empresas privadas, com o apoio da NASA, então SpaceX, tá pra testar agora a nova cápsula Dragon tripulada, o diretor da área, ela é o Gert Riesmann, da minha turma também. Eles me convidaram pra trabalhar com eles justamente na integração de sistemas daquela cápsula. A gente tem o CST-100 da Boeing também, né, o Starliner, em que o chefe da área lá também é o diretor, também é da minha turma, o Chris Ferguson, também tá pra voar, já tá escalado ali. Grande contor, inclusive. E aí, o que que a gente tem ali? Esse ano, a gente deve fazer os testes iniciais ainda não tripulados, o ano que vem essas cápsulas já devem estar voando com tripulação, e além disso, pra quem não conhece, a gente tem uma estação espacial chamada Pigelon, né, já tem dois módulos no espaço e ela vai continuar a montagem dessa estação, né, no espaço. Quando estiver já completamente homologado, o pessoal já deve ter acompanhado o lançamento do Falcon 9 Heavy, né, basicamente três Falcons 9 conectados, né, 27 motores da SpaceX. Esses vão levar os próximos módulos da Pigelon. E existe uma possibilidade grande que a gente ajude na montagem dessa espaçonave também, então tem muita coisa aí pela frente pra acontecer. Pelo, não, aí é pelo, aí é pelo, pelo Pigelon, é pela empresa privada. A NASA, a gente continua no desenvolvimento da cápsula Orion, que ela já foi testada, foi até 37 mil quilômetros e retornou, né, então ela foi levada pra um delta, se eu não me engano, foi testada, já tá bem adiantado, e tem os SLS, que foi falta de nome melhor ainda, não sei como nome vão colocar, aquele foguete, mas é um foguete enorme, ele tem duas versões, uma versão que é um pouco menor do que o Saturno 5 da NASA, do tempo da Apolo, e uma segunda versão que é maior do que o Saturno 5. Então, esses vão ser os sistemas que vão levar a gente pra Marte, pra Lua, pra asteroides, então tem muita coisa pra frente. Então, quem quer ser astronauta aí, a dica tá no seguinte, não desista que agora é o momento que vai abrir muitos caminhos novos, tanto dentro da área pública, com a NASA, agências espaciais, quanto na área privada também, com todas essas empresas participando. E se eu tiver chance de ser ministro de Ciência e Tecnologia o ano que vem, quem sabe a gente não pode ser que colocar coisas mais interessantes aqui no Brasil também. Bom, pra gente encerrar, a gente vê hoje um grande boom no século XXI de divulgadores científicos, né, a gente tem, por exemplo, a Missão Garatea, né, que tem o objetivo de levar experimentos a prestação espacial internacional, de alunos do ensino fundamental, do ensino médio, para divulgadores que fazem o trabalho de levar telescópio pra essas públicas, né, em Bauru, por exemplo, no Arraial Aéreo, tem o Ricardo Cavallini, tem o Poltronieri da Abramon, né, que são grandes pessoas que levam e tem o objetivo de divulgar e popularizar a ciência. O que que tu daria de inspiração, ou melhor, uma palavra de apoio em meio a esse oceano, esse mundo assombrado pelos demônios da desinformação científica que a gente tem na internet, né, Terra Plana, o Carl Sagan que fala, né, o mundo assombrado pelos demônios, o que que você falaria de inspiração pra essa galera que quer combater essa desinformação científica e fazer pessoas mais questionadoras? Olha, antes de mais nada, é importante parabenizar cada um desses que levam a informação correta na internet, né, que apresentam, a gente não tem que ficar combatendo ou entrando em atrito com esse tipo, ah, Terra Plana, bobagem, não tem exceção nesse tipo de coisa. A gente tem as informações corretas que a gente consegue através de e-mails e pessoas, como foi citado aqui. A minha fundação, a gente trabalha também com divulgação científica, a gente tem lá na SBPC hoje em dia também, tem o Will Deu ali, que é um cara sensacional, né, que tem trabalhado há muito tempo com divulgação científica. E se Deus quiser, a partir do ano que vem, no próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente vai colocar um enfoque muito grande em divulgação científica e trabalhar diretamente com o Ministério de Educação também, pra trazer ciência e tecnologia nas escolas públicas do país inteiro, né, de uma forma estruturada e pra que esses negócios não fiquem pairando no ar esses demônios aí. Então, gente, leve a informação correta. Então, como ele falou, tem alguns meios aqui já no país, a gente precisa de muito mais, então, estudar, trazer a informação correta pra aqueles que já são profissionais das áreas, né, entrem e ajudem a divulgar as coisas corretas, ajudem a divulgar a parte científica, a importância da ciência e da tecnologia no desenvolvimento do país e no sucesso de todos eles, ok? Então, um grande abraço a vocês aí. É isso aí, galera, valeu!